Bom dia, grupo! Bom dia, bom dia! Olha aqui, olha, o Zé Besteira, profissionalíssimo, cortando o cabelo de um fã aqui em Imperatriz, na casa da minha sogra, no bairro Parque Amazonas. Olha aqui o fã, olha o fã, ó! Ai, como é teu nome, gato? Como é teu nome? Jubileu. Jubileu! Olha o corte do Jubileu, olha que pena linda, olha! A mostra é o Jubileu! É nóis, fazendo caminho de rato, tá deixando aqui do jeito da cidade de Imperatriz, a cabeça dele cheia de buraco! Damião, querido, vem aqui, que é pra gente desenhar uma pena na tua bunda! Ai, beijo também! Beijo de mamãe! Ai, pai, para! Vou fazer com a tesoura!